Foram só dois minutos. Mas depois desses dois minutos, a vida de uma pesquisadora não foi mais a mesma e dezenas de outras pessoas se encheram de esperança de que todos os minutos futuros possam ser de uma existência com mais autoestima, segurança, felicidade, qualidade de vida. Nessa edição de Mídia Ciência, eu, Mariana Petsu, aproveito esses dois minutos de fama para, mais uma vez, falar dos cuidados que são indispensáveis à divulgação de notícias sobre a área da saúde. Na noite de 19 de julho, o Jornal Nacional exibiu uma reportagem sobre um implante ocular que foi desenvolvido por pesquisadores da UFSCar em parceria com a Unesp e com a USP. Dentre outras vantagens, a prótese tem melhores resultados estéticos, diminui as chances de rejeição e é muito mais barata que aquelas que estão disponíveis atualmente, que são importadas. Na manhã do dia 20, os telefones e e-mails da assessoria de comunicação da UFSCar se encheram de mensagens de pessoas que assistiram a reportagem. Em muitos casos, desesperadas por anos de discriminação e outros problemas associados à perda de um olho. Queriam saber como ser um dos pacientes beneficiados pela prótese revolucionária anunciada no Jornal Nacional. O caso que aconteceu pertinho de mim é uma oportunidade para mais algumas reflexões sobre o jornalismo de saúde. Mas, antes disso, permite a gente reiterar o alcance da televisão no Brasil e, muito particularmente, da Rede Globo e o seu Jornal Nacional. Na última pesquisa sobre hábitos de consumo de mídia, realizada pelo governo federal em 2016, 63% das mais de 15 mil pessoas entrevistadas disseram que se informam sobre o que acontece no Brasil pela TV. E essa porcentagem cresce conforme diminui na escolaridade e renda. Além disso, 77% das pessoas assistem TV todos os dias e, fundamentalmente, a Rede Globo, que foi citada como emissora mais assistida por 56% dos entrevistados. A segunda colocada, a Record, ficou com 12%. Todo esse alcance destaca ainda mais a relevância de um debate específico, agora sim, da área da saúde. Em discussões sobre o que divulgar, em geral, não existe um consenso sobre falar dos avanços científicos mais recentes ou só tratar daquilo que, de fato, já está acessível, considerando o sofrimento que é causado pela frustração das expectativas criadas. Eu tendo a defender que as duas coisas são pauta, já que defendo a importância da participação popular nos momentos de tomada de decisão sobre, por exemplo, prioridades para investimentos. Mas falar daquilo que ainda não está disponível ali na esquina exige muito cuidado, como eu já alertei outras vezes por aqui. No caso do implante ocular, a oftalmologista Simone Milani Brandão vem estudando a solução há mais de 10 anos, desde o seu mestrado, com ótimos resultados. Como registra o Jornal Nacional, cerca de 50 pessoas, de fato, já receberam a prótese, sem nenhum caso de rejeição. O que o telejornal esquece, entre aspas, de dizer, é que essas pessoas participaram do estudo que comprovou a eficácia da tecnologia. Ou seja, elas não eram pacientes comuns com acesso ao implante em consultas de rotina. O Jornal não registra também que a prótese ainda não está no mercado, que ela depende tanto de uma empresa que decida investir nela, quanto da autorização da Anvisa para essa comercialização. Simone Brandão nos conta que, desde a publicação da reportagem, só o que ela tem feito é responder as mensagens das pessoas interessadas no tratamento. Algumas dessas pessoas perguntam quanto custa a prótese dispostas e capazes de pagar qualquer valor. Muitas perguntam, ansiosas, quando que o tratamento vai estar disponível no SUS. E, para outras, a pesquisadora tem que explicar que, mesmo quando estiver disponível, o implante, infelizmente, não vai ser uma solução. Felizmente, nesse caso, a gente tem pesquisadores claramente comprometidos com o destino do conhecimento que eles produziram e interessados em tornar esse conhecimento e as suas aplicações acessíveis. A Simone está muito contente com a repercussão, apesar da surpresa e do cansaço, porque ela imagina que essa repercussão vai facilitar a chegada da prótese até as pessoas. Uma empresa, inclusive, já tinha demonstrado interesse e a comprovação da demanda pode tornar mais fácil a decisão de produzir a prótese. A pesquisadora tem se dedicado a responder as mensagens uma a uma, dizendo que ela não pode prever uma data, mas que, quando essa data chegar, ela vai voltar a entrar em contato. No entanto, nem sempre a gente vai ter essa disponibilidade. E, além disso, muitas vezes a distância entre a expectativa que é criada e a realidade é bem maior do que a que existe nesse caso. E, por isso, nunca é demais refletir sobre os cuidados que são necessários e as abordagens mais ou menos adequadas às pautas de saúde. Nessa semana, uma outra notícia afirmou que o brasileiro sabe pouco sobre diabetes, relembrando que uma outra reflexão muito útil seria sobre como aprender, com casos como o da prótese ocular, quais fatores podem tornar célebre aquilo que a gente precisa que seja conhecido. Para quem se interessou pelo debate, na preparação dessa edição de Mediciência, eu conheci o Observatório Saúde na Mídia, da Fiocruz, que justamente analisa como produções jornalísticas produzem sentidos sobre a saúde. Boas leituras e uma ótima semana! Boas leituras e uma ótima semana!